observando, observando, observando roda a vinheta meu querido agora sim, voltamos aqui no canal Tempo de Arte e hoje não vamos falar de caricatura não né já chega de tanta caricatura hoje vamos de uma ilustração toda feita usando o Photoshop ela foi desenhada no papel a arte final e as cores e alguns efeitos, claro aí sim, feito no Photoshop vamos deixar de tanta falação e mostrar a arte roda e aí 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 é isso esse foi o último vídeo aqui desse especial da semana do canal pois o mesmo tá completando o ano né faz cinco anos que existe esse canal com eu aqui eu acho que faz menos tempo mas não importa o canal tem cinco anos eu espero que vocês tenham gostado da arte e que incentive você a fazer arte que seja caricatura que seja pintura que seja arte não importando a forma o que importa é a arte ela pode ser feita no lápis no pincel aqui ó no computador de qualquer forma ela no final será uma arte e que seja sempre tempo de arte fui até o próximo vídeo que eu acho só na próxima semana é próxima semana estamos de volta normalmente com um vídeo apenas na quarta-feira não esqueça agora sim sai daí e aí Legenda por Sônia Ruberti